Para boas pessoal, bem-vindos de volta a mais um vídeo que vos trago, meu nome é Megafury e hoje trago-vos o Triwals Evolution Gold Edition. Ainda não joguei este jogo, o Triwals Evolution. Já joguei os antigos que eles tinham, eram muito épicos e espero que este continue a ser épico. Olá. Este acho que é um tutorial que vamos fazer agora. Como é que é? Abre ou não? Ainda é o computador ardente, avança. E agora só podemos escolher uma moto. Podemos comprar mais, depois viste. Como vocês viram, olha, zero de dinheiro, zero de moedas, zero de nada. Ainda não vi nada neste jogo. Ok, isto está um bocadinho lento. Isto, de vez em quando, a gravar e a escolher ao mesmo tempo, fica um bocado lento. Peço desculpa esses bocaditos. 3, 2, 1, acelera aí. Posso ir? Posso? Vamos! Ok. Você chegou ao ponto de verificação. Você pode voltar ao último ponto de verificação, ativando o Backspace ou iniciar a OKR. Está bem, não quero saber. Isto é épico! Épico solto! O que é que se passa ao chão? Isto deve ter aqui um erro no jogo. Mas pronto. Ok. Vocês já fico com uma ideia de como é que é o jogo? Vamos lá! Solto! Boom! Uuuuh! Loucura! Uuuuh! Que break pessoal! Isto foi épico! Não, e agora? Oh! Isso partiu! Não sei! Onde é que eu estou? Oh! Eu estou fiz! Eu estou fiz! Oh! Stop! Ok! Mota desbloqueada! Traitor! Eu estou fiz! 1 25cc! Wow! Ahahahah! Oh! Ahahahah! Isto é épico pessoal! Wtf! Ok! Ok! Ok, gostei. Agora, o fim está épico. A aldo destruição no fim. Aqueles skills estão épicos. Vamos lá, então, e agora? Cliquei ENTER? Vai para onde? Ah, então. Peço desculpa aquele break. Também seja desculpa porque não sei o que é que se passou. Porque é como eu disse, estar a gravar e jogar ao mesmo tempo, desde quando, breaka. Também não tenho um computador por aí além, né, pessoal? Mas quando tiver possibilidade de ter um computador em condições, eu irei fazer muito melhor vídeos. Eu vou fazer só mais uma corrida. Passei no parque. Mas eu passei no parque. É só mais um vídeo. Só mais um vídeo, só mais uma corrida. Para vocês ficarem a saber como é que é o jogo. Se vale a pena comprar, instalar, jogar ou não. Ok. Dunas do perigo. Ponta da praia. Trilhagem nas montanhas. Eu gosto muito da praia, vou para a praia. Até estamos quase na altura dela. Quase, quase. Ainda falta aquele quase. Bem, disseram que podia usar uma nova moto. Então... Aí os malditos estão me enganando. Ou tenho que comprar? Anda. Ok. Eu gosto muito. Está bem, pá. Está mal. Ninguém vai morrer por causa desse. Anda, vença. Vença. Ih, vai começar. Isto é porquê este skill. Está engraçado. Está, está, está fixe. O jogo parece ser espetacular. Ok. Isto é a praia. F***. Vamos lá. Vamos lá. Espera, maldito. Iiii. Oh. Estamos em guerra? WTF. Sério? Mole. Aqui vou eu. Seio de fanto... Na cidade. Vou curtir. Vou para a praia. Vou dormir. Wuhuuu. Loucura. Parece o Call of Duty. Ou o Patofeil. Que f*** é? Está épico! 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 Não fui eu! Ou! Onde é que eu vou cair? Ah! Vem! Continua! Isto está-me a puxar muito do PC, isto está-me a pensar muito devagarinho, por amor de Deus! Ei! Cabalinho! Eu vou parar aqui? Compartilhe no YouTube! Você ganhou uma batalha de ouro! O que é que vai passar? Eu estou ali dentro! WTF! A ação concluir! Pessoal, muito obrigado por assistir a mais um vídeo! Espero que tenham gostado! Se gostaram, partilhem, comentem! Ok, pessoal? Bem, não tenho mais nada para dizer, certo? E fui! Tchau, tchau!